Hey, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito mais, muito bem. Finalmente um videozinho de compras da Shopee aqui nesse canal, hein, Nico? Demorou? Demorou, já tinha um tempão que a gente não postava. E esses aqui em específico são do dia 7 do 7. Que foi o dia da promoção da Shopee. Frete grátis, cupom de 10, 15, 20 reais em desconto. E se você não aproveitou, minha filha, coitada de você. Porque agora, infelizmente, o frete grátis agora é só acima de R$29,90. Mas nem tudo tá acabado, 8 do 8 tá chegando. É, na data 8 do 8 vem sempre aí, cupom de desconto e tudo mais. É só saber aproveitar. Então chega de falar, sabe? Ah, e se vocês quiserem ver as comprinhas do Nicolas que ele fez no dia 7 do 7, deixa lá que vai ter meta. É, 800 likes. 800 likes, batendo a meta aí, a gente traz as comprinhas que essa criança fez na Shopee. Vou começar aqui com este depilador que tava com preço muito bom lá na Shopee. Esse depilador é um depilador facial, né, que você pode passar aqui na área do rosto e tudo mais pra tirar todos os pelis que te incomodam. Dá pra passar também no suvato. O quê? Não acredito. Esse depilador é muito bom, tá? Ó, deixei bem completo, hein? Bem completo mesmo. Olha aqui o pescoço que vem. Olha só, gente. Esse depilador tem essa laminazinha aqui, ó. Uma lâmina bem compridinha aqui, ó. Pra poder passar em todas as áreas. Você pode passar aqui no rosto. Só cuidado, pelo amor de Deus, com o seu cabelo. Pra não acontecer uma coisa trágica aí. Você pode passar na sua barriga, aonde você quiser, gente. Ele veio também com essa laminazinha aqui, gente. Só que essa aqui, ó, ela corta na vertical. Essa aqui é na horizontal, igual vocês tão vendo, ó. E essa aqui na vertical. Aí você pega a pecinha, gira ela aqui, tirou. Pessoal, gente, você encaixa aqui, ó. Colocou, girou e pronto. Aí aqui também, ó, tem outra lâmina. Não sei se vocês vão enxergar, mas é bem menorzinha. Isso aqui é pra áreas menores aí do seu corpo. Essa aqui, obviamente, é pra áreas maiores, né? Então tem a lâmina horizontal e a vertical. E nesse bagulhinho aqui, gente, paguei 20 reais. Nossa, barato. Barato demais. Olha só, gente. Veio com essa outra pecinha aqui, igual de cabeleireiro mesmo, sabe? Pra poder, como é que chama? Pente, né? Limitador. Ó, esse aqui eu achei barato, tá? Veio com o limitadorzinho aí e tal. É como se fosse aquele negocinho de máquina mesmo. Pra corte mais... Ó, veio com esse aqui também. Pra colocar na vertical. Bem completo. Pra fazer o limitizinho aí. E também veio com essa ponteira aqui, que isso aqui no caso é pra o quê? Pra tampar. É. A única função é pra tampar mesmo. Mas eu achei bem completinho isso aqui, tá? Gente, um detalhe. Ele é de pilha, viu? Não é USB, não. Eu acho que ele usa uma pilha daquela gordinha. É isso mesmo. Pilha normal. A pilha AA. Isso. A AA. E eu vou, depois que a gente testar a pilha e tudo, vou tentar converter ele pra USB. Que ele fica cheio. Ela vem agampear, então. Mas ficaria bom, né? Pode. Ficaria melhor, né? Porque daí você não precisa gastar com pilha. Mas agora a gente vai testar do jeito que ele tá aqui. Original. Com pilha mesmo, original. Pra gente ver se realmente presta ou não. Então, bora. E bora testar aqui o depilador facial. Na verdade, facial não, né? Você pode usar ele onde você quiser. E aí a gente comprou essa pilha AA, gente. Que inclusive a pilha é quase mais cara que o depilador. Verdade. Pra vocês terem uma noção da situação crítica aqui da pessoa, né? Então, ó. Coloquei a pilha aqui dentro. Aí aqui, vocês tão vendo que tem aqui, ó. Uma pontinha aqui. O zero e um. Eu vou arrastar. Na verdade, girar, né? Pro um. Ó. Gente, é igual uma serra elétrica. Olha o barulho. E é mais forte porque tá com a pilha alcalina também. É. É sem condições. Ó. Ó aqui, gente. Que filha. Gente do céu. Eu tô chocada aqui do negócio. Olha isso. O perigo de seu braço é muito clarinho. Aí não tá dando pra... Não tá dando pra ver não aqui. Ficou sem pelo, ó. Ficou. Passa aqui no meu pessoal ver. Ó. Passa pouco, senão eu vou ficar, sei lá. Tá bom. Tá bom. Isso. Gente. Passa a mão e limpa aí pra mostrar. Olha aqui. É. Fiquei pelada. Ó, fica a dica pra vocês que esse aqui realmente... Esse vale a pena. Vale a pena. Vamos testar outra ponta? Pra ver. Vamos. Troca aí. Eu vou deixar o Nicolas cortar um pedacinho aqui do meu cabelo. Pra vocês verem como que funciona a parte na horizontal, né? Essa partezinha aqui. Eu juro que eu já tô com medo do que que ele vai fazer. Toma. Pega aqui. Gente, é muito forte. Isso aqui parece até máquina de cortar cabelo. Vou ligar aqui pra mostrar. Olha o barulho que faz. Vou tirar só esse pedinho aqui, ó. Fazer um... Como se fosse um pezinho, né, Nicole? Olha como que corta bem. Olha lá. Vou cortar do lado de cá agora. Não passa nada, pessoal. Corta. Pera aí, encosta. Pessoal, não passa um pelinho. Tem que ficar. Tem que cortar, olha. Olha aqui. Corta tudo. Muito bom. E um detalhe, gente. Isso aqui, vocês vão perguntar, né? Dói? Na hora de passar aqui, dói, minha filha. É como se estivesse fazendo uma cosquinha na sua pele. Não dói absolutamente nada. E eu tô de cara que isso aqui serve até como máquina, gente. Pra rastra pra caber. Não, acho que não chega pra tanto, né? Ah, não. É forte demais. É porque pra pelinho, ele serve bem. Agora pra cabelo, acho que ele vai embolar e vai travar. É. Que é mais grosso o cabelo, né? Não, mas se for cabelo fininho, cabelo radinho. Eu acho que só o iniciozinho, assim, pra fazer pezinho, essas coisas. Agora... Tô chocada. Muito bom, né, Nicolás? Você tá com o bigode, ó. Passou aqui e acabou. Aprovado. Aprovadíssimo. Fica a dica pra vocês. Voltei. E o próximo produto, gente, é o seguinte. Uma explicação bem básica pra vocês. Eu estava cansada de esperar o pessoal daqui de casa fritar as coisas pra me usar a frigideira. E essa aqui, ela tem três compartimentos, igual vocês estão vendo aqui, ó. Tá vendo? Um grandão aqui embaixo e dois aqui em cima. Ela é bem boa e é uma frigideira antiaderente. Aqui você pode fritar ovo, você pode fritar hambúrguer. E aqui você pode fazer também o que você quiser. Na verdade, você pode fazer o que você quiser, né? Porque é uma frigideira. Só que essa aí é diferente porque tem os compartimentos. A frigideira é emoji. Exatamente, ó. Então fica essa dica aí pra vocês porque essa aqui não tem como dar ruim, né? Tá, mas foi um preço bom? Então, ela foi R$45,00. Isso é considerado barato ou caro? Eu achei com preço bom pra uma frigideira que tem três compartimentos. E a gente pegou ela já tem um tempinho, gente. Essa aqui, inclusive, foi antes da promoção do 7 do 7. Porque ela realmente estava com preço bom e a gente esperou juntar todos os itens pra poder fazer esse vídeo. Vou procurar o link dela e vou deixar todos os links aí na descrição. Gente, isso aqui não tem como dar ruim, não, né? E qual que é o tamanho dela, o diâmetro? Gente, na etiqueta não fala quanto que tem de diâmetro. Mas a gente vai colocar aqui na tela pra vocês verem. Aparece ter uns 25. Então é uma frigideira bem... Olha aqui do lado da minha cabeça. É uma frigideira enorme. E se ela funcionar pra antes, a gente vai testar também. A gente testa, frita um ovo nela. A gente frita um ovo pra ver se vai agarrar ou não. Olha o tamanho desse cabo bom pra não queimar. Gostei. E eu vou falar, 45 foi barato. Sabe por quê? Aqui nos supermercados, perto de casa, vende nesses utensílios. Uma dessa aqui é 60. Tá doido, caro demais. Então realmente, 45 foi com preço bom. E aqui a parte externa dela é vermelha. É mesmo, é? É vermelha, igual vocês estão vendo aí, ó. Diferentona, né? Até frigideira a gente testa nesse canal. Então bora lá, fui! Galera, vamos tentar fritar um ovo sem colocar nada aqui. Azeite, sem colocar óleo, sem colocar manteiga. Nada. Está completamente limpa. Limpa. Tem uma gotinha d'água aqui, ó. Isso aí é água, mas eu vou pôr nesse compartimento aqui. É o seguinte, pessoal. Uma dica pra quem for fritar alguma coisa na frigideira. Nunca coloque a frigideira fria. Tipo assim, já quebra o ovo e coloca ela fria. Deixa ela aquecendo pelo menos uns 30 segundos. Deixa ela agarra? Justamente. Essa é a dica pra não agarrar. Vamos ver, né? Se ela não vai agarrar, porque essa aqui é nova. Primeira vez que a gente vai testar. Vou ligar o fogo aqui agora. E vou pôr aqui, ó. Quem é frigideira da PoliSop, minha filha, vai pagar o quê? 70 reais? 70 não, né? PoliSop é 300 e pouco. Quê? Tá louco? 300 reais no frigideira? Vamos ver se não vai agarrar. Lembrando que a gente não colocou nem óleo, nem gordura, nem nada. Só o telefone. E agora, pessoal, vou dar o tempo pra ele fritar. Daqui um tempinho a gente volta aí. Galera, colocamos a tampa aqui pra terminar a fritura do ovo. Eu vou mostrar pra vocês. A gente deixou por cerca de 3 minutos no fogo baixo. Ó, tá bem fritinho. Tá do jeito, até que eu gosto com a gema um pouquinho mais mole, ó. E olha isso, gente. Tá solto ou não tá? Não grudou absolutamente nada. E não teve nenhum tipo de gordura na panela. A gente não colocou absolutamente nada. Só jogou o ovo aí, esperou fritar e pronto. Então, ó, realmente vale muito a pena. Ó, soltinho. E é o detalhe, né? Frigideira nova é uma coisa. A gente tem que ver depois do tempo, porque... Exatamente. Vocês sabem como é que é. Se riscar, já era. Se riscar, já perde todo o brilho. Então, fica a dica pra vocês. 100% aprovado. Aproveitando os itens de cozinha, gente. Esse kit de faca lá no Shopee é muito barato. É 24 reais. Então, assim, se essas facas prestarem... A gente vai cortar algumas coisinhas aqui, né? Se essas facas realmente... Fala que é aço inox ainda, gente. Olha isso aqui. Aço inox. A faca tá bem aqui no meio, mas tá escrito. Jogo de quatro facas. Se essas facas prestarem... Olha, minha filha, vai ser uma mão na roda, porque eu achei barato, tá? E elas são coloridinhas, assim, do jeito que vocês estão vendo, ó. Rosa, amarela, verde e laranja. Tem como abrir pra mostrar? Abre aí pra gente ver. Aqui são as facas. Bora ver como que elas são. Gente, olha que bonitinha. Pelo amor de Deus. Até essa partezinha aqui da faca é cor de rosa. Olha isso. Dá dó de usar. Mas será que é boa? Nossa, você está apontando esse negócio pra sua mão. Olha só, gente. E elas têm variados tamanhos. Não é tudo do mesmo tamanho, não, ó. Uma pequena, uma média, uma grande e uma mais ou menos. Ai, eu achei bonitinha. É, bonita, decorada, né? É. Tem que ver se é afiada, né? Tem que ver se pressa, né? A gente vai testar aí junto com vocês, porque até faca a gente tá testando esse cara. Quanto que foi essa faca? Essa faca, esse conjunto foi R$24,00. R$24,00 com aço inox e uma blusinha aqui de plástico. Então fica essa dica pra vocês e bora lá testar a faca pra ver se realmente presta ou não. Fui. E aqui estão as facas, gente. Cada uma de uma cor e de um tamanho diferente. E agora a gente vai testar pra ver se o corte dela realmente presta ou não. Olha só, gente. Bem, aparentemente é bem afiada, né? É. Não vai descascar a batata? Gente! Minha mãe vai te xingar se tá cortando a batata sem descascar. Olha aqui. Minha mãe querendo dar pros outros. Vai dar pra ninguém, né? Gente, aqui em casa é muito difícil uma faca que realmente preste. A maioria das facas estão cegas. A maioria, ó, essa aqui tá provada. Nossa, só que perigo esse tamanho de faca na mão. Jesus da sacristia, gente. Essa aí é uma faca já mais pra corte pesado, né? É. Essa aqui é pra carne. É. Gente, sério. Descascar o abacaxi. Exatamente. Vamos ver as outras. Essa aí parece que tá meio mascando, não tá? É. Essa verdinha... Eu decorei na hora que você comece o seu cor, tá? Ó, essa verdinha tá meio agarrando. É. Essa aqui... Essas duas são boas, né? É. Mas essa aqui é ainda melhor delas. Acho que a pequenininha vai ser a mais afiada. Nossa, gente do céu. Que perigo essa faca aqui. Ó, eu vou falar a verdade pra vocês. Por R$24,00 tá de graça isso aqui, tá? Essa aqui é só mandar... É só amolar, é ó. É, é só amolar essa verdinha aqui. Mas, gente, sério. De graça, de verdade. Porque qualquer faca... Vai comprar um conjunto desse aqui da Tremontino, minha filha. Você vai pagar dois rins. Tá aprovada? Mais que aprovada. Vale super a pena, viu? Vambora pro próximo. E agora, quem vai escolher é esse indigente aqui. É indigente. E eu vou escolher logo esse aqui, ó. Porque foi o produto que eu mais gostei. Por quê? Ó, primeiro, não dobra. É uma mangueira que não dobra. Eles falam até que é uma mangueira mágica. Mágica. Segundo, tem 30 metros. Ou seja, vai dar a volta aqui em casa quase que umas 10 vezes. A gente vai deixar o link da de 15 metros aí também, porque esse vendedor entrega muito rápido. E terceiro, foi muito barato, galera. Quanto que foi? 50 reais. 50 reais, 50 metros. Não, tá de graça. Vou mostrar aqui pra vocês, aproveitar que já tirou a faca e eu vou usar ela pra abrir porque é mangueira e galera, eu vou falar pra vocês, mangueira, principalmente pra quem usa muito aí pra lavar carro, lavar jardim e tudo, ela sabe que vira e mexe dependendo da onde que ela agarra, ela dobra e para de sair água. Dobra e fura também. É, porque resseca e tudo. E essa aqui, eu vou falar, a borracha dela parece que é perfeita. Eu nunca tinha visto uma mangueira que não dobra. Também não, pra mim foi novidade. Olha aqui, mostra lá o desenho dela, ela é achatada. Tá explicado por que que não dobra, gente, porque ela não é uma mangueira cilíndrica igual as outras que a gente vê aí na rua, ó. É uma mangueira achatada aqui, igual vocês tão vendo, tá? Forma de retângulo, né? Forma de retângulo e achatadinho, gente. Não, e olha o material dela, parece uma borracha bem, assim, firme, né? Uma borracha bem grossinha, ó. Gente, eu tô de cara com essa mangueira, de verdade. E a gente comprando ela e falou bem dela, por isso que a gente resolveu pedir. E outra, ela já vem com as conexões aqui, ó. Nem precisa montar ela, ela já vem com o bico e com o adaptador de mangueira. Olha só, gente. O adaptadorzinho aqui, ó, e a pontinha da mangueira. Então você não precisa estar montando ela. Ela já vem com essas coisas prontas aí, embutido nesse valor aí de 50 reais, né? E de 15 metros, gente, se eu não me engano, tá 36. Tá com preço bom também. Com preço bom também. Em 36, você não paga frete, porque compras até 30, acima de 30, não paga. O frete é graça. Agora chega de falazada e bora lá pro próximo. Fui? Nem tudo são flores, né, gente? Nem tudo. Infelizmente. Nem tudo é mil maravilhas. O que que aconteceu? Olha aqui. A gente comprou essa forminha de silicone com tampo, porque minha mãe vive reclamando. Você vai comer o quê? Você vai colocar o gelo? Tava sem tampo. Ele tava lá na geladeira. Perigoso pegar uma bactéria. Perigoso pegar uma doença. Então eu fui crente lá no anúncio. Comprei essa forminha de gelo. Só que no anúncio a forminha aparenta ter um tamanho, gente. Parece que é desse tamanho assim. Fui capinhado! E quando chegou, ela veio desse tamanho aqui, menina. Olha só. Seis gelinhos. Cabe seis gelinhos aqui, ó. É um tamanho... Ela é todinha de silicone, igual vocês tão vendo, ó. Deixa eu afundar o dedo aqui, ó. Tá vendo? A vantagem é essa, que você tira o gelo fácil. É, tira o gelo com muita facilidade, porque ela é todinha de silicone, né? Não é de plástico. E veio com a tampa. Só que ela é muito pequenininha. E também o preço, né, gente? Foi seis reais. Foi de graça. Foi de graça. A gente não pode reclamar. A vantagem dela é que ela veio com a tampinha. Isso é legal. Então não tem perigo de seu gelo dar uma bactéria, né? É, não tem perigo de ter uma contaminação, né? Exatamente. Às vezes você coloca uma carne no congelador. Do lado do gelo lá, às vezes comem gelo assim, gente. Seis reais, gente. Seis reais tá de graça. Vale a pena, ó. Vale a pena, vale a pena. De silicone e tudo mais, tá de graça. Não pode reclamar muito nós. Vocês vão falar que a gente tá chato pra reclamar, né? Não tamo chato, não. É isso aí. Então bora lá pro próximo. Fui? E ainda nos itens de silicone, gente. Aguardem as receitinhas que nunca dão certo lá no Instagram, né, gente? Não dá, não dá nada. Com essas forminhas aqui, ó. Abri pra ver se elas realmente eram de qualidade. Elas têm esse material aqui, ó. Bem molinho. Olha aqui, gente. É um siliconezinho mesmo. Bem molinho. E diz que aguenta até 250 graus. O quê? Não acredito. Tá doida? 250 graus. Você pode colocar no airfryer, no forno, onde você quiser. E nesse kitzinho com seis unidades, ó. Seis peças. A gente pagou 12 reais. Galera, olha aqui o detalhe. A facilidade em lavar isso aqui, ó. Virou. Passa água aqui. A bucha tá limpa. Ela é muito facinha de mexer, gente. Aqui tá dizendo também, ó, que você pode resfriar ela. 140 graus Celsius e pode esquentar até 250 graus. Então pode colocar em forno, airfryer, aonde você quiser. No freezer. Olha, o que que faz nessa forminha aqui? Fala pra nós. Dá pra fazer basicamente o que você quiser. Você pode fazer uma empada aqui. Dá pra fazer um bolinho, cupcake, muffin. Meu filho, dá pra fazer tudo. Ó, eu achei bem versátil. E 12 reais, seis unidades. Esse aqui eu achei que valeu a pena. Valeu a pena mesmo. E todos os links estarão aí na descrição desse vídeo. Aguardo essas receitinhas que nunca dão certo no meu Instagram. Agora bora lá pro próximo. Fui. E agora para finalizar, você que está com o gorda roupa todo mofado, com aquele cheiro ruim, que tá prestes a dar carucho. Ah não, joga fora. Joga fora o gorda roupa se estiver nesse ponto. Não joga fora. Compre esse negocinho aqui, gente, que vale muito a pena. E lá na Shopee a unidade sai a 12 reais. Então vale muito a pena. Isso aqui provavelmente vocês já viram e quem não ouviu ficar a dica, é um anti-mopo. Toda a umidade que você tiver no ambiente, ele vai sugar por conta de um filtro que ele tem aqui nessa parte de cima. Ele vai sugar por esse filtro. E aí a umidade vai ficar aqui dentro. Gente, esse compartimentozinho aqui, ó, ele enche d'água. Inclusive esse aqui cabe 250ml de água, ó. Tem um que cabe menos, né, que eu acho que é o menorzinho desse. E esse aqui de 250ml na Shopee tá a 12 reais. E também você pode comprar lá 24, tipo, 4 kits desse aqui por 30 reais. Compensa muito. Você já usou? Já usei. E assim, gente, aqui em casa eu coloquei no meu guarda roupa, ele demorou um pouco, porque aqui no meu quarto não tem muita umidade. Ele puxa toda a umidade mesmo. Ele elimina o cheiro de mofo. Elimina o cheiro de mofo. Inclusive esse aqui, ó, eu peguei nesse aroma aqui floral. Ele tem um cheirinho muito bom, gente. Esse floral compensa. Também tem o original que não tem cheiro, mas aí vai da sua escolha mesmo. Isso aqui realmente vale a pena, tá? Pessoal, gente, aqui na própria embalagem tá falando, ó, que evita problemas de mofo, fungos, odor em armários, guarda-roupas, gavetas, gabinetes de pia, biblioteca, videoteca, discoteca. Porra, tudo isso. Piano, aparelho de som, em tudo. Tudo que você imaginar, ele tira o mofo e evita o cheiro de mofo. Ó, tá doido? Não faz tudo, hein? Faz tudo. E ele tem umas pedrinhas aqui no fundo, que são tipo uns cristalzinhos. Isso aqui também é o que vai puxar, né? É, isso aqui absorve a umidade, né? Isso aqui absorve a umidade. É um desumidificador de ambiente. Então, minha filha, leia atentamente o rótulo antes de usar pra não dar problema, tá? É, com certeza. Fica essa dica pra vocês, fica a dica de todos os itens desse vídeo. Esse aqui é muito funcional, realmente vale a pena. E eu vou mostrar pra vocês o resultado lá no meu Instagram, o tanto que ente d'água. Vou tirar esse latrezinho e colocar lá no corda-roupa da minha mãe agora. Daqui umas duas semanas eu mostro lá pra vocês. É sem condições. Então fica a dica, gente, de todos os produtos que a gente mostrou. Qual foi o item que você mais gostou desse vídeo? Sem dúvida, da mangueira, porque é o que eu mais vou usar. Pra lavar o carro, lavar o quintal, passeio de casa, vai me servir muito. E porque a mangueira não dobra, né, gente? Ah, eu nem sei qual que eu mais gostei. Eu acho que esse tiramofa, a faca, a gente tá tudo aí de pau a pau, entendeu? Mas esse tiramofa aqui é muito funcional, tá? Fica essa dica pra vocês. E me conta aqui embaixo qual foi o produto que vocês mais gostaram. E no próximo vídeo, se vocês quiserem, deixa o like aí. 800 likes. 800 likes pra gente trazer as comprinhas dessa criança aqui. Vamos ver o que esse menino comprou na promoção do 7 do 7, que eu tô curiosa, nem sei. Foi coisa interessante. Ai, meu Deus, eu tô com medo. Enfim, se vocês quiserem esse vídeo, solta o dedo no like. E se você chegou até aqui e não se inscreveu nesse canal, pelo amor da madrugada, eu não tô acreditando. Clica logo nesse botão e se inscreve pra não perder nenhuma novidade desse canal maravilhoso. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. E tchau! Tchau!